Vamos fazer a armadilha? Bora! Rápido Eu já tava vindo pra cá Tem alguém aqui na frente, foi um de vocês? Tá comigo Ela tá atrás do centro Maria no caso Aca não chegou até agora Aca não chegou até agora Aca já vem que se volta Vocês ainda gostam do mapa? Eu não gosto dele assim Desse jeito Nossa, isso vai pro Youtube Isso vai pro Youtube Isso vai pro Youtube